Eu me chamo Caio, as pessoas me conhecem como Cruel. Meu nome é Fábio, eu tenho 29 anos, sou carioca da gema. Então, meu irmãozinho, segura essa emoção, hein? Você solta mais a sua, já é? Vai deixar. Existe amor no fim do turno. Eu vivo numa intensidade muito grande, assim, eu sou um cara emocionado. Eu sou um cara conquistador, me jogando intensamente pra conhecer as pessoas e ver o que vai dar. Próxima segunda estreia, Túnel do Amor.